Pátio já que vem, tá bom? Clamando Pátio já que vem, tá bom? Pátio já que vem, tá bom? Pátio já que vem, tá bom? Quem não marcha direito Tá preso no seu papel O papel demorou São Francisco deu sinal A pátio já pode A pátio já que vem A pátio já que vem A pátio já que vem Como São Francisco, meu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional A bandeira, acorde, acorde A bandeira, acorde, acorde A bandeira, acorde, acorde A bandeira nacional Mágica, assombrado, cabeça de papel Quem não acha direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, sofreu discuteu o sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Mágica, assombrado, cabeça de papel